Grande baby, olha aí. Quantos filhos são? Pode clicar a música, depois solta. Quantos filhos são? Meia dúzia. Meia dúzia. Nós temos aqui três feras. Três. Como é que é sair com a mãe que parece irmã? Vocês sentem ciúmes, pintam ciúmes, quando vocês estão numa boate às quatro, e aí os garotos estão vindo a azarar a mãe e não a vocês? Pintam inveja? Pode falar que funciona aqui, que não é de enfeite não, é? É. Não pintam inveja. De jeito nenhum. Meu Deus, imagina. Você é a? Sara. Sara. Que tipo é tua mãe? Liberal, amigona, ou ela é meio assim, bem conservadora, ela faz esse tipo de... lá fora, perante a galera, ela é super liberal. E com vocês ela é durona? Não, ela é super amiga e ela é muito esclarecida. Então ela passa pra gente um senso de responsabilidade natural, entendeu? Ela confia na gente. Olha, legal. Você? Isabelê. Isabelê, você normalmente, quando tá namorando um cara, ela começa um namoro, sua mãe chega aí e esse cara não serve pra você, ela dá palpite ou não? Não. De jeito nenhum? Ela confia em mim. É, quando você quebra a cara, quebra a cara, você sozinha, não tem palpite em ninguém. Não. E assim, irmãs, dá um palpite ou não? Não, todo mundo deixa com certeza. O segredo da família lá é o seguinte, cada um faz o que bem entende, um respeita o outro, é isso? Exatamente, respeita a vontade do outro. E musicalmente falando também? Também. Ah, é? O pai também não dá palpite, o gulorioso pepeu? Não, só se ele achar que tem alguma coisa errada, ele fala, mas mesmo assim, Aquele respeito de pai. Maravilha. E, dona, e você? Como é que é? Maravilhoso. Essa aqui também é a minha rainha. Olha aí. A gente faz serenatas e muito mais. Tem muita gente que pode pensar, com excesso de liberdade, uma total liberdade entre vocês, pode pintar indisciplina, pode pintar falta de respeito, isso não acontece? Não, não acontece, não. Não, não acontece até porque... Até porque quando você dá liberdade, você sendo esclarecida, você conseguindo passar pro filho. Que tipo de liberdade você está dando, você consegue que ele se conscientize por ele mesmo, entendeu? Legal. Mas quem é a queridinha da mamãe? Aqui não tem queridinha. Ah, não, elas vão falar, que isso, hoje vamos, vai ser o dia da velha. Do sete, quem é o queridinha ou a queridinha? Acho que é a sobrinha. A sobrinha? A neta, a neta, a nova na família. Agora, nesse disco aqui, você pode explicar pra mim quem é o violão? Quem é o violão? É nessa capa aqui? Essa é a guitarra que eu toco no disco. Ah, então, mas eu queria saber o violão quem era. Ah, o violão que tem, esse instrumento é o violão que tá aqui embaixo, entendeu? Ah, porque tem dois violões a capa aqui, entendeu? Olha aí. Qual é o segredo? Porque a mulherada quer saber, qual é o segredo de ter seis, sete ou oito, quantos filhos são mesmo? Seis. Seis. E mais os adotados, os sobrinhos, lá damos dezoito. Não, uma loucura, né? Qual é o segredo de manter essa forma, esse pique e essa jovialidade, especialmente depois de criar seis filhos? Não é fácil, não. Primeira coisa, a mãe não pode entrar nessa de mãe 24 horas, tá? A mãe tem que preservar a individualidade dela, ela tem que continuar gostando, se amando, se cuidando, como se ela fosse uma menina, como se ela fosse solteira, antes do marido, antes das filhas, antes de tudo isso. Ela não pode esquecer esse referencial. Quer dizer, ela estando satisfeita com ela, como mulher, ela vai estar bem com todo mundo. É, outra coisa, ela tem que torcer por ela, ela tem que trabalhar a cabeça dela, ficar super positiva, porque a vida da mãe, entram milhares de responsabilidades em situações, é o filho doente, é o Nossa Senhora, é uma loucura. Então, é possível, sim, que você fique gata, fique legal, desde que você trabalhe nisso como se fosse Pelé, como se fosse Romário, entendeu? Você chuta, faz gol, assovia, toca flota, faz de tudo, mas cuida de você, porque só você vai poder lutar pela sua gatice. As pessoas vão querer o seu carinho, o seu trabalho, a sua assistência, e você tem que se amar muito. Eu acho que a mãe que tiver esse pensamento positivo e olhar para ela e realmente batalhar, se cuidar, ela consegue ficar linda, maravilhosa, gata, amadíssima, poderosa. Essa é a poderosa Baby Brasil, com a Super Sara, Isabelle e a Nana, agitando o Domingão. Nada melhor que o Domingão. Vocês três já são mães, não? Ela. Você? Quantos anos tem já, Fiana? Cinco. Aí, brincadeira, e você, como mãe, segue os ensinamentos da Super Mãe aqui, ou não? Você tem outro tipo de mãe? Claro que eu sigo. Olha, é homem ou mulher, Sofia? Claro, é menina. Menina. Eu tenho, assim, tem coisas muito pessoais, né, que você tem que respeitar a opinião do outro, mas eu sigo, sim. É? Mas ela é uma mãe fantástica. Eu fico impressionada com ela, como ela é linda, maravilhosa como mãe. Ela é linda, essa família é poderosa, mulher é unida, né? Poderosa. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, a dona Carmen Emena Barreto, que está me assistindo. Mãe, eu te amo. Você sabe que você é que é a precursora da energia que nós temos aqui no palco. Você é o portal, você é a célula primeiro, você é a toda poderosa. Dedico a você tudo isso hoje e a todas essas mães, essas avós do Brasil maravilhosas e aos pais por nos terem fecundado com tanto amor. Tchau, Pepeu. Um beijo para você também. Grande pai. Olha aí, Pepeu, para todo mundo, a homenagem em forma de música de Baby Brasil. Novo disco da Baby do Brasil. Novo disco da Baby do Brasil. Se liga no toque No sinal do universo Conspirando a favor Coincidence é um toque Então toque meu corpo E toque minha alma Vem, toca minha boca E toque também Pode crer que nem Swim No telão do Domingão Eu chego um pouco mais perto Vem sentir o que eu sinto Olhe bem nos meus olhos Vem me dar o que eu quero Oh, baby Swim 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 Baby Talk Swim, baby Talk Swim, baby And talk, baby Swim 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 E vem o mundo, sim. Sim, vem o time, vem o time. Hum, vem o time, vem o time. Sim, vem o time. É isso, sim. Pra receber os nossos remédios Sem rigidez, na possibilidade Se ligando nos toques, presentes todo o tempo 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 Se ligando nos toques, presentes todo o tempo